A minha crepa passa em Cláudia, sem ser obrigada Paga passagem para o Otílio, onde ganha destino A minha crepa passa em Cláudia, sem ser obrigada Gasta quase tudo em a férias, na caminha o baí e bem Só nitró também em Cabo Verde, lá também tá merecendo Uma ligação mais melhor, para nos tudo poder barrer Sem perder tempo A minha crema pressa, passa sabe sabe Mais dias, passa sabe sabe Vem que vai passar sabe sabe Se bug nem vai passar sabe sabe Tudo que quer vai passar sabe Tudo que quer vai passar sabe A minha crema sentir, sem grão no coração Vem de viver, sem grão na alma Vem de sentir, sem grão no coração Vem de viver, sem grão na alma Soniglau também é Cabo Verde Lá também tá merecendo Obligação mais melhor Pra nos tudo poder barrigar Sem te deterir Chama a pressa, passa a sabi Mais dias, passa a sabi A mim queres que é uma depressa Ter mais dias Por de manhã, por Ficar o tempo como quiser Sempre precisa de volta uma semana Soum que creio Soniglau também para merecer Um transport mais regular Muzica Muzica Nosso ambiente a merecer Chega mais pressa na família Tenho mais tempo pra desfrutar Passa a sabi Mas não se pôr A mim quer passar no coração Sem ser obrigado Mas não se pôr Passa já pra um dia Amém, te senti, sem clama o coração Amém, te senti, sem clama o coração Amém, que vai passar nunca, sem ser o briga Esta quase toda a feria, é que a mim não vai viver Amém, te senti, sem clama o coração Amém, te senti, sem clama o coração Que é uma depressa, passa a sábio Mais dias, passa a sábio Que é uma depressa, passa a sábio Mais dias, passa a sábio É sim, ou coisa sabe É tudo Se a Niclau precisa, está mais bem conectado Minha obrigação, também é de cabelete Penta fazer parte, merece ser parte Está pior conectado, também é de cabelete Não é? Assim É tudo Passa a sábio Amém, te senti, sem clama o coração 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 Assim, 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 vamos lá São Niclau, se sentá-lo na mente de Quisilhas, mais um movimento de Cabo Verde São Vicente, passá-lo, via São Niclau, São Vicente da Praia Via São Niclau, tudo caminho de Adela, tudo caminho da Cruzala, tudo caminho da Baia São Niclau, se sentá-lo na mente de Quisilha, mais um movimento de Cabo Verde São Vicente, passá-lo, via São Niclau, São Vicente da Praia Via São Niclau, tudo caminho de Adela, tudo caminho da Cruzala O caminho da Baipa São Niclau São Niclau Se sentar-lhe na mente Que os ilhas mais Momento de Cabo Verde São Vicente passada Via São Niclau São Vicente de Praia Via São Niclau O caminho da Baipa O caminho da Cusala O caminho da Baile